Olá, bem-vindo ao nosso canal. Venho para mais esta notícia que chega da ex-mulher do cantor Zezé de Camargo. Estou falando dela, Zilu Godoy. Mas antes da notícia, um recado rápido. Peço que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado aqui no canal. Agora vamos para a notícia. A influenciadora e empresária e ex-do cantor Zezé de Camargo fez um esclarecimento, porque ela foi acusada de abandonar a sua mãe, Fia, de 88 anos. A ex-mulher de Zezé de Camargo mora atualmente nos Estados Unidos e, segundo ela, sua mãe prefere viver em um sítio em Goiânia. Nos stories do Instagram, a mãe de Vanessa Camargo negou que não presta assistência à idosa por morar longe. A Zilu Godoy disse, Fico muito triste quando venho aqui para fazer um desabafo com vocês, mas às vezes é necessário. Tem coisas que estão acontecendo. Esses youtubers pregam mentiras e essas mentiras acabam se tornando verdade de tanto que as pessoas massacram. Estou aqui para dizer que eles estão falando muito que eu abandonei minha mãe. Jamais. Minha mãe é meu alicerce. É uma pessoa muito importante na minha vida. Hoje ela está com 88 anos e a gente cuida muito bem dela, afirmou a Zilu. Zilu disse que montou um apartamento maravilhoso para sua mãe, em Goiânia, mas ela não quis se mudar para o local. Ela só vai para lá quando vai fazer exames e vai ao médico. Ela gosta de ficar na chacra, gosta de ficar com os bichos dela, com a horta, com tudo o que ela faz lá, porque minha mãe foi criada em sítio. A empresária enfatizou que apenas respeitou a decisão da mãe de morar em uma zona rural. Às vezes a gente leva ela para a cidade. Ela não gosta. Ela quer viver no sítio. Ali é o lugar dela. Ela fica muito feliz lá. Minha mãe está ótima de saúde. Está muito bem. Nesse momento, sempre falo com ela. Sempre ajudo. Já quis trazer ela aqui para os Estados Unidos. Ela não quer. Tenho que respeitar o lugar que ela quer ficar. Declarou, por fim, a Zilu. Ela disse ainda que seus irmãos, que moram no Brasil, cuidam muito bem da FIA, sua mãe. Geraldo, pai da influenciadora, morreu em 2021, aos 89 anos, vítima de Covid-19. Então está aí, gente. A Zilu negando as informações que apareceram a respeito dela, que ela tinha abandonado sua mãe. É uma notícia terrível, né? Imagine assistir um vídeo dizendo que abandonou sua mãe. É terrível, né? Então ela dando explicação que jamais abandonou sua mãe. Que sua mãe mora num sítio. É preferência dela morar num sítio. Então a Zilu tem que respeitar a decisão da sua mãe, né? Então foi essa a notícia. Eu peço mais uma vez que deixe o like no vídeo. Comente sobre a notícia, o que vocês acharam. E te vejo no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos.